Fala galera de Wolfmanire, voltando com mais um videozinho de Battlefield 1 aí pra vocês E hoje aí, como vocês já viram aí no título do vídeo aí Eu vou estar aqui mostrando as minhas escolhas, as minhas armas Três armas eleitas como as três melhores, por enquanto, da classe de assalto Por enquanto, porque a gente sabe que mais pra frente, com as DLCs, eles vão liberar armas novas E pode ser que venha alguma coisa melhor do que a gente tem por aí Então vamos lá, eu vou começar da ordem da que eu mais gosto pra que eu menos gosto Então vamos lá Aqui como vocês... não, deixa eu ver aqui Assalto, assalto seu animal Então, a arma que eu mais curti na classe de assalto é a MP18 É de trincheira Não, minto É a MP18 É... com mira ótica Por quê? Ela é a primeira... não é a primeira arma É... você... mas ela libera... você pode liberar ela Um pouco... um pouco tempo de jogo você consegue liberar ela A primeira que você já começa é a MP18 de trincheira Mas pra mim, das três variações que nós temos da MP18 aqui A com a mira ótica é a melhor Por quê? Porque é uma arma balanceada Tanto a combate de média distância Quanto a combate de próxima distância É uma arma que vai funcionar bem A gente pode ver aqui, ó, no gráfico dela O dano dela até 25 metros Se mantém o mesmo, né? No máximo E vai caindo ali quando chega aos 25 metros Que cai e se mantém ao mesmo até os 100 metros Daí por diante É... é uma arma que eu considero, assim, bem balanceada Ela tem 32 projetos no magazine É automática E tem ali a... a mira, né? Que já tem a mira ali pra ela já E... e isso daí é... Ajuda bastante na hora de você trocar tiro, né? Porque mirar no iron sight é bem ruim E a mira ótica, ela sempre ajuda Então essa daqui é, na minha opinião A melhor submetralhadora Para a classe de assalto É uma que tá, assim, bem balanceada É... tem boa... com boa quantidade de cartuchos no magazine É... tem uma... um tiro sem visada bom E... o controle dela não é difícil É... o recolho dela você consegue segurar tranquilamente Então é pra mim a melhor submetralhadora da classe de assalto Agora... é... vamos para a minha segunda escolha É... é... a M1918 de trincheira Automática de trincheira Por quê? Duas coisas... é... É... a cadência de tiro dela é absurda 900... é foda O dano dela não é muito alto A gente pode ver aí que o dano dela já começa a cair antes dos 25 metros Né? Mas essa arma aqui Ela é uma arma pra você ir pra cima Trocar de perto Trocar de perto com essa arma aqui, cara O cara que bater de frente pra ele Se você tiver com essa arma aqui É... quase que... 90% de chance de você matar ele Porque a cadência de tiro dela é absurda E o tiro sem visada dela é muito bom Então, cara Atirar no hipfire com essa arma aqui É sucesso É sucesso Por isso que eu considero a melhor arma Eu não costumo jogar com essa arma aqui Em mapa que é muito aberto Eu costumo jogar com ela Em mapa que é um pouco mais fechado Por exemplo O Salão de Baile E Argoni Eu até curto jogar com ela Em mapas que são um pouco mais abertos Eu prefiro jogar com a... A... MP18 de mira ótica Tá? Então, eu até criei uma classe Que você pode... Aqui... Vou mostrar pra vocês aqui Assalto 3 Aqui Eu criei uma classe chamada Argoni Só pra jogar O modo Argoni Então, eu botei tudo Que eu uso Efetivamente Jogando o mapa Argoni É... Sendo que Essa classe que eu criei aqui Eu posso estar usando também Pra jogar o Salão de Baile Por exemplo Que ajuda bastante também Porque ela já está configurada Com a... M19-18 de trincheira Então, assim Ela é uma arma que tem uma cadência de tiro absurda É uma arma que tem um tiro sem visada Muito bom Mas peca na quantidade de projéteis no magazine Que são só 25 Então, assim Você consegue matar até dois caras Com um magazine E ralfar um terceiro se tiver Aí você ralfa o terceiro completa na pistola Eu costumo fazer isso E funciona Então, pra combate próximo M19-18 É a melhor escolha Não tem KO Bateu de frente mesmo Se você acertar Meio cartucho dela no cara Num tiro sem visada É GG Você mata o cara Tranquilamente E agora a minha Terceira escolha Alguns vão achar até Meio estranho Porque É a arma que você libera Quando você chega no nível 10 Da classe de assalto É a Hellragel Por que que eu botei ela Como a minha terceira opção É... Duas coisas Ela tem só Você só carrega com você 60 projéteis Um cartucho Ou seja, você só carrega um cartucho Ela tem um cartucho nela Com 60 projéteis E você só carrega mais um Então, acabou Você secou um cartucho Recarregou de novo Você não tem mais munição Pra pôr na arma Você tem que procurar o suporte Pra te dar munição Em volta do mapa Ou então Você já vai no chão E cata uma arma No chão de alguém lá Pra você não ficar na mão E outra coisa Que eu não gosto Dessa arma É... Ela esquenta Você tem 60 balas Você cola o dedo Pra matar o cara Quando chegar no 30 Se eu não me engano Ela... Você vai secando É... Vai descendo 60, 40 Quando chegar no 30 Ela aquece Aí você tem que parar E atirar pra ela esfriar Isso aí também é um ponto negativo dela Então aí já... Já dá uma... Já te dá uma atrapalhada Então... Pra atirar com essa arma aqui Eu não aconselho você Sentar o dedo e segurar Durante muito tempo não Tenta dar uma... Uma cadenciada Pra ela não esquentar Porque se esquentar Pode te prejudicar Na hora da trocação de tiro Ela é uma arma bem balanceada O controle dela é muito facinho Muito facinho É... Bem diferente da... Da M1918 de Trencheira Que tem um recoil Um spread monstro, né? Pra segurar o recoil Se você puxar o ADS Da... Da... M1918 E atirar É... É... Ela sobe horrores E é bala espalhada Pra tudo que é lado Então pra segurar o recoil dela É... Bem chatinho Então a da Hellhagel Ela não é... É uma arma que tem Um recoil muito tranquilo De segurar Muito, muito tranquilo E assim O fato de você ter 60 projéteis no magazine Por um lado É até bom Se você souber controlar O aquecimento dela É muito tranquilo Que você consegue matar Até uns Cinco caras Com o mesmo Mesmo cartucho Sem recarregar Muito tranquilo Então se você Vai trocar tiro com ela E não E souber ali Segurar o dedo Pra ela não esquentar Você consegue levar Uns cinco caras Sem recarregar a arma Tranquilamente Mas assim O meu ponto fraco O que eu achei Um ponto fraco na arma Aliás Dois pontos fracos na arma É que você só carrega Mais um cartucho Você só carrega 60 projéteis a mais E ela esquenta E ela esquenta Então Pra mim Eu deixei ela Como terceira Eu libei Ela já tem um tempo Mas só comecei A jogar com ela Agora Tem pouquinho tempo Ontem fiz uma partida Até no No mapa suês Com ela Meu time perdeu Mas eu fui o top frag Ali assim Eu fui O top frag O que mais defendi bandeira No final da partida Jogando com ela Consegui Bastante kills E consegui Ele tentar Entrar nos Objetivos Ali Então fiz Bastante coisa Com ela É uma arma Que se você Acostumar A jogar com ela Ela é mortal Mas você tem Que saber usar Ela não é uma arma Que você pode Recarregar toda hora Que pode te atrapalhar Eu não aconselho Enquanto você tiver É 60 50 50 50 40 30 Até 20 Projéteis Dentro do magazine E você mantém Ela na mão Sem recarregar Acabou Da de 20 Para baixo Ali Você já Puxa ali E recarrega Ela Agora Acima de 20 Projéteis Num cartucho Não recarrega Continua com ela Na mão E tentando matar O que der É É uma boa arma No sentido De que ela não O recorre O dela é muito tranquilo Segurar É fácil E um cartucho Só Você pode levar Até 5 caras Mas assim Eu preferia Na minha opinião Eu preferia Que ela Tivesse 30 Projéteis No magazine E você Pudesse carregar Sei lá 160 Projéteis Entendeu Mais 2 ou 3 cartuchos Para você Recarregar Ela Mas Então eu Elegi ela Como A minha Terceira Opção Na Na classe De assalto Pode mudar No futuro Posso mudar No futuro Posso Eu comecei a jogar Com ela Agora Então é tudo Questão De adaptação E você se acostumar Com cada arma Então Vamos lá Fechando aqui Voltando Para a gente Fechar Minha primeira escolha Uma arma Bem balanceada Para a galera Que está começando É ideal Inclusive Para a galera Que está vindo Do BF4 Para o BF1 MP18 32 Projéteis No magazine Tem a mira Para te dar Um auxílio Na hora De trocar Tiro Com um Cara Um pouco Mais distante É uma arma Bem balanceada Para um combate Direto Próximo Trocação Frenética Ruxar Indo Para dentro Arregaçando M19 18 Detencheira Hipfire Cavalo 900 De cadência O único problema Dela É que ela Só tem 25 Projéteis No magazine Então tem que Ficar de olho Tem que ficar Esperto Dá para você Levar Dois caras Aí Dois O terceiro Você consegue Mear Com o magazine Só E completar Na pistola E a minha Terceira escolha Vai ficar Aqui com a Hell Hegel 19 15 Que é a arma Que você só Libera no nível 10 Da classe De assalto Que tem 60 Projéteis No magazine Sendo que você Carrega Só mais 60 Projéteis Ou seja Mais um Cartucho Dela E ela Esquenta Quando chega Na metade Do magazine Ou seja Tem esses dois Pontos Negativos Ponto positivo É muita munição No magazine E o recolho Muito fácil De segurar O gráfico Da Hell Hegel A gente vê Que o dano Dela Começa a cair A partir Dos 25% Aliás Todas as SMGs São assim Tirando A 19 18 Que o dano Cai um pouco Antes Dos 25 metros O restante É mais ou menos Tudo ali Se você Vê A MP18 Aqui O dano Dela Também cai A partir Dos 25 metros Igual a Hell Hegel Só a M19 18 De trincheira Que o dano Começa a cair Um pouco antes Dos 25 metros Beleza? A Wolf E as espingardas Bom Espingarda É uma porra Que eu não gosto Muito de usar É Eu sempre Se vocês acompanham O meu vídeo No meu canal Eu sempre reclamo Muito quando eu morro Para dozeiro Porque sei lá Eu acho uma porra Escrota Mas enfim Vamos falar Das espingardas Aqui Só para não passar Em branco Mas é um Modelo de arma Que eu não curto De jogar E vocês vão me ver Pouco Jogando de espingarda Eu liberei poucas Espingardas Então para mim As espingardas Que eu mais gosto É a modelo 10A de caça Que tem um dano Pica E o tiro sem visada Pica Entendeu? Para perto também É muito tranquilo Bateu de frente Se você acertar O tiro sem visada Amigo É lona para o camarada E a espingarda M97 Também De caça Que tem um tiro Sem visada Melhor Que a 10A De caça Mas o dano Da M97 É É É menor Ambas as duas Tem ação Ação bomba Para recarregar E as automáticas Aqui embaixo Como vocês podem ver Eu não liberei nenhuma ainda Porque Não me chama a atenção Entendeu? Então aí Espingarda aí Fica aí ao seu critério Eu Acho que eu fiz Mais um vídeo aqui Para mais Para falar das SMGs Do que Das espingardas Em si Porque são armas Que eu não curto Muito jogar Então Para mim Ficou aí Minhas dicas aí Fica aí Primeiro a MP18 Para a galera Que está começando É uma boa arma Para a galera Que gosta de ir para cima E quebrar tudão Ruxar para dentro Das infantarias M1918 Tiro sem visada Cavalo Cadência de tiro Cavalo É Ponto negativo É o dano baixo E O número de projetos No magazine E na minha Terceira opção Aqui Vai aí Com a Hellhegel 1915 De fábrica Que a gente libera No nível 10 De assalto 60 projetos No magazine É Cadência de tiro Muito tranquilo De segurar O recoil Muito GG Muito tranquilo Você segurar E você pode levar Tranquilo Com o magazine Cinco caras Fácil E o único Ponto negativo Dela É Você carrega Pouca munição Para reabastecer Você só carrega 60 projéteis E Ela esquenta Conforme você vai atiando Quando você chegar Na metade do magazine Ela esquenta Então pode atrapalhar Na trocação de tiro Beleza? Bom Então é isso aí galera Mais um videozinho Aqui do canal Foi só para a gente Dar uma Passada Nessas Armas aí Essas submetralhadoras E uma pequena Pincelada Nas Espingardas Sendo que eu não falei Nem das automáticas Porque Eu nem liberei ainda Porque Não me enchem os olhos Como eu já falei Se você curtiu o vídeo Deixa um like Compartilha Favorita Passa para a galera E tal Eu queria aqui No final do vídeo Agradecer a galera Que está chegando agora No canal Que se inscreveu Agora no canal Estou recebendo aí Uma quantidade Boa Nova De inscritos Eu espero que Realmente Que vocês Curtam Os vídeos Que eu Tenho feito Sobretudo Para o Battlefield 1 Passa para os seus amigos Enfim Espero que Vocês curtam O conteúdo do canal Beleza? Obrigado aí Pela confiança Pelo voto de confiança E terem se inscrito Aqui no canal Para estar acompanhando As novidades Falou? Então é isso aí galera Eu vou indo nessa Um forte abraço Valeu Abraço Até mais E fui